Bom, bem-vindo de volta. Qual que é a expectativa para reassumir o comando? Obrigado. As expectativas são as melhores possíveis, por já conhecer muito bem o ambiente, conhecer a casa. Sei que a diretoria está se esforçando muito para que faça um elenco forte, então expectativas são as melhores possíveis de a gente fazer uma pré-temporada boa, início de campeonato muito bom. E até o dia 3, que é a representação do elenco, quais são os seus próximos passos até a representação? Chegando agora, sábado dia 15, já aqui no Parque São Jorge, já pensando em tudo, começo da semana junto com a diretoria para acabar de fechar o elenco, a gente já vem conversando à distância desde o meu anúncio, mas agora o primeiro passo é isso, de buscar jogadores com o perfil do Corinthians para que a gente possa fazer um elenco bem equilibrado e bem fortalecido. Você já imaginou o seu retorno para a Arena? Já! A gente fica sonhando, pensando, imaginando um lugar de tantas conquistas, se participando, nove anos e meio no clube, veio a construção do estádio, depois tudo o que aconteceu ali no estádio comigo, o título paulista ali contra a Ponte, depois o título brasileiro sendo confirmado no estádio também contra a Fluminense. Enfim, assim, bastante ansioso aí por esse momento. E você conquistou dois Juntos Paulistas, né? E a última vez que a gente tinha feito tricampeão foi na década de 30. Você acha que é um desafio extra? É! Mais uma responsabilidade. O Bi, com o mesmo técnico, já fazia muitos anos também, acho que foi nos anos 50. E agora o clube foi tri nos anos 30, né? Então, mas assim, o primeiro passo é fazer todos os jogadores terem entendimento de uma ideia de jogo, o grupo todo, deixar bem claro para que eles disputem ali, tenham uma disputa saudável entre eles para que jogue os melhores. Então, é... Mas quem sabe? Vamos passo a passo, dia a dia, jogo a jogo aí primeiro para que a gente possa jogar bem. Torcedor corintiano, fiel, muito obrigado pelo carinho, mesmo, né? Desde quando começou as notícias sobre a possibilidade da minha volta, eu acompanhei muitas coisas e me surpreendi com o carinho de todos vocês e isso também teve muito peso nessa decisão da minha volta. Muito obrigado a todos vocês!